Estamos aqui na Secretaria de Trabalho e Emprego de Valença do Piauí, que foi reativada na gestão atual. E comigo, a secretária Patrícia Nunes, que assumiu recentemente e vai passar para a gente então agora quais são os serviços e as principais demandas que a população de Valença pode contar. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Carol. Bom dia a todos os telespectadores da TV Grande Rede. Como todos sabem, atualmente eu assumi a pasta da Secretaria de Trabalho e Emprego. Tem basicamente um mês que eu assumi essa pasta, então estou terminando o meu plano de ação para estar apresentando ao prefeito Marcelo Costa. A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego é o órgão responsável pelo desenvolvimento das políticas públicas de trabalho, emprego e qualificação profissional, tendo como finalidade planejar e executar as políticas de emprego e renda e de apoio à formação do trabalhador e à economia solidária. Bom, e quais são os serviços que hoje, mesmo com pouco tempo de reativação da Secretaria, a população pode contar? Bom, no momento a Secretaria de Trabalho e Emprego, ela conta com a Junta Militar. Estamos fazendo emissões de carteira de identidade, como também o alistamento militar, ele é feito aqui na Secretaria. Aqui também funciona o CINE, o CINE onde você pode estar dando entrada no seu seguro-desemprego. Carol, eu também quero deixar bem claro para a população do nosso município, porque muitos vêm aqui procurar sobre a carteira de trabalho, né? E a carteira de trabalho, ela não existe mais desde 2019, é a carteira física. Hoje a carteira de trabalho é digital. Qualquer pessoa que tenha o CPF, é só baixar na Play Store e está disponível tanto para iOS como para Android, como também você pode acessar através do computador, que é só você estar entrando no site do governo federal e você está acessando todos os seus dados da sua carteira de trabalho. E a Secretaria de Trabalho e Emprego, ela trabalha com parcerias, né? Não só com o município, mas também com os demais órgãos, SEBRAE. Inclusive, temos um projeto que é a Sala do Empreendedor, que é ligada ao SEBRAE. E o projeto já está na nossa mesa e é para a gente entrar em execução no ano de 2022. Falta só o prefeito Marcelo Costa dar o aval, mas com certeza ele vai dar, porque o nosso prefeito, ele não mede esforço para estar ajudando a nossa população. A Sala do Empreendedor, como eu falei, é uma parceria com o SEBRAE, onde vai ter uma pessoa qualificada para poder estar orientando as pessoas, os microempreendedores, as pessoas que querem abrir sua microempresa, o MEI. Então, vai ter uma pessoa altamente qualificada para estar passando essas orientações para as pessoas do nosso, não só do nosso município, também como da nossa região. Carol, outra novidade é que recentemente o variador Evaldo Nunes levou os ofícios encaminhados, não só pela Secretaria de Trabalho e Emprego, mas também pela Secretaria de Assistência Social, onde solicitamos à SASC as carretas dos cursos itinerantes. Então, aguardemos que dê certo para esse ano de 2022, que é uma parceria da Secretaria de Trabalho e Emprego com a secretária Suzana Alexandrino, da Secretaria de Assistência Social, que a gente sentou, conversou direitinho. E acredito que vai dar certo que essas carretas, com esses cursos itinerantes, venham para o nosso município agora no ano de 2022. Aqui no CSU, a gente está com bastante novidades, inclusive uma delas é o PAVE. Fale um pouco a respeito. É o ponto de atendimento virtual da Receita Federal, onde vai estar fazendo todo o trabalho relacionado ao CPF, ao CNPJ, e demais serviços, como emissões de certidões, guias de pagamentos, entre outros. Então, as pessoas que quiserem se orientar através do PAVE, é só estar aqui se dirigindo ao prédio do CSU, que também já estamos contando com o serviço do PAVE. Outra coisa que a gente observa muito é que as secretarias, elas trabalham em bastante parceria. E nesse mês, o mês de novembro azul, a gente pôde acompanhar aí uma programação bem diversificada. O dia D é uma realização da Prefeitura Municipal, em parceria com todas as secretarias. Inclusive, a Secretaria de Saúde já vem realizando várias ações desde o início do mês, nos postos de saúde, não só da cidade, como também do interior. E a Secretaria de Trabalho e Emprego, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, irá estar emitindo, fazendo as emissões de carteira de identidade, primeira e segunda via para os homens que estejam no Cadastro Único. E também vai ter vários atendimentos, médicos, palestras. Inclusive, Carol, vai ter um bingo solidário, com quatro prêmios maravilhosos, sendo ele uma bicicleta, uma TV de 32 polegadas, um smartphone e uma e-fry. Olha só, com um quilo de alimento, você pode adquirir uma cartela e você pode trocar quantos quilos você quiser. O intuito do bingo é esse, é arrecadar alimento para a gente estar formando as seixas e fazer a distribuição para aquelas pessoas mais necessitadas da nossa cidade. Então, mais uma vez, vou estar convidando a toda a população, não só os homens, como também as mulheres podem estar fazendo parte. Inclusive, nós mulheres somos exemplos, né, Carol? De sempre estarmos nos cuidando, sempre nos orientando melhor. Os homens ainda têm aquele tabu de não ir ao médico. Então, esse evento é justamente para isso, para a gente poder conscientizar a população masculina que eles podem estar procurando o médico, fazendo seus exames de rotina, porque caso venha acontecer o diagnóstico, mas ele descoberto no início, né, o tratamento é menos agressivo, como também a cura, ela pode vir da melhor forma possível, Carol. Obrigada pelas informações, Patrícia, e um bom trabalho para todos. Obrigada, Carol. Também quero agradecer à TV Grande Rede, né, que sempre está aí dando a cobertura no nosso município, sempre informando a nossa população. E eu estou à disposição. Obrigada. E por aqui ficamos, com as imagens da Isabela Rodrigues, Carol Soares para a TV Grande Rede e FM Cidade.